Márcio Cunha, o garotinho do forró Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Ela bebe a noite inteira Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró Quando ela chega, vai se requebrando a marcha, ela fica olhando, lançando até o chão Quando ela chega, vai se requebrando a marcha, ela fica olhando, lançando até o chão Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Bebe ás, uísque e cerveja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró Dançando o forró, dançando o forró Ao vivo Arrocha o melho da guitarra Vem isso, meu cara